Olá, Maio! Seja muito bem-vindo! Vamos conhecer um pouquinho do que esse mês nos reserva? Maio é o quinto mês do ano e ele tem 31 dias. O primeiro dia do mês será num sábado e nós teremos 21 dias úteis durante esse mês. E você sabe o que é dia útil? Dia útil são aqueles dias que não são domingo ou feriado. Alguns locais de trabalho consideram o sábado como dia útil, mas normalmente é considerado dia útil de segunda a sexta-feira. Agora, uma curiosidade! No dia 26 de maio, que será em uma quarta-feira, acontecerá o eclipse lunar total, que é um fenômeno que ocorre quando a sombra da Terra cobre completamente a Lua. Esse evento será melhor observado nas regiões mais oeste do país. O ano tem quatro estações, que são elas, primavera, verão, outono e inverno. O outono inicia no dia 20 de março e termina no dia 21 de junho. Portanto, o mês de maio está nessa estação. E uma característica dessa estação é a queda das folhas das árvores. Durante o mês de maio, temos várias datas comemorativas. Vamos conhecer algumas delas? No dia 1º, é o dia do trabalhador. Dia 3, dia do sol. Dia 6, dia nacional da matemática. Dia 9, que é o segundo domingo do mês, é o dia das mães. No dia 13, é o dia da abolição da escravatura no Brasil. Dia 15, é o dia internacional da família. E no dia 20, é o dia do pedagogo. Ufa! Quanta coisa teremos durante esse mês de maio. Que você aproveite cada dia desse mês, pois Deus preparou ele todinho para você. Então, faça dele o melhor mês da sua vida. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!